Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com mina de azê Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo Ela não é pra você, só que já deu pra você Oi, se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho Se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho E quem mandou você brincar? Depois eu saio, tô levando minha peça E quem mandou você brincar? Depois eu saio, tô levando minha peça Frega, fã de fã de fã de fã de fã de fã de fã Eu sou do que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com boa de azê Eu gosto até desse doido, mas tá brincando comigo Sempre que eu resolvo o gostoso O que tá perdendo é você Oi, se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tô com outro contatinho Se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tô com outro contatinho E quem mandou você brincar? E quem mandou você brincar? Eu tô sentando a folha E quem mandou você brincar? Eu tô sentando a folha Sempre, sempre, depois você tá em outro lugar Sempre, sempre, depois você tá em outro lugar Depois você tá em outro lugar Oi, se liguei, deve estar ocupadinho E tudo bem, tá com outro contatinho Se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tô com outro contatinho Quem mandou você brincar? Se liguei, deve estar ocupadinho Quem mandou você brincar? Eu tô sentando a folha Certo, 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 certo Certo, 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 certo Certo, 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 certo Oi, tudo bem?